Palestrar ou fazer podcast? Palestrar. Eu amo ensinar as pessoas. Me contratarem. Curso de Music Business. Estamos aí. Instagram ou TikTok? Instagram. Música nacional ou internacional? Música nacional. Elvis ou Beatles? Elvis é o rei. Não tem discussão. Eu vou agora criar pela primeira vez. Elvis ou Michael? Elvis? Elvis que é Elvis. Mas o Michael talvez seja o filho dele. Pericles ou Pixote? Ixi, temos um problema. Eu adoro esses dois artistas que estão na UNIPM. Não, tranquilo. Vou te tirar dessa. Vou te tirar dessa. Sua música ou Popline? Popline que, aliás, eu sou um colunista. Acompanhe minha coluna todos os meses na Popline. Valeu, foi.